Tô em barco dex, tô em barco dex, tô em barco dex Bem-vindo a mais uma versão de Blizz News, no seu programa de novidades da Blizzard Entertainment Whispers of the Old Gods é a nova expansão de Hearthstone Ontem, vários sites postaram informações sobre a suposta nova expansão de Hearthstone Whispers of the Old Gods Mas o que terá nessa expansão e quais foram essas informações reveladas? Parece que o anúncio da nova expansão vai acontecer dia 11 E vários sites já receberam a informação pra revelar Só que por algum motivo, um desses sites programou a matéria do anúncio pro dia 11 Mas ela acabou saindo dia 10 E lá a gente viu essas informações sobre essa nova expansão Há bastante tempo que a gente já sabe que a beleza está trabalhando na nova expansão E que ela seria baseada nos Old Gods E todas as informações que foram divulgadas agora indicam que será isso mesmo Whispers of the Old Gods é a nova expansão Ela vai ter 134 cartas, 4 Old Gods, Kutum, Yogg-Saron, Enzod e Asaraj E 16 cartas especiais que vão funcionar junto com esses Old Gods Os Old Gods são seres de imenso poder E tem como única meta corromper todo o mundo de Azeroth Eles corrompem, eles acabam deixando loucos todos os seres vivos do mundo de Azeroth Eles vieram há milhares de anos pra Azeroth E só foram derrotados pelos Titãs Os seres de maior poder do universo de World of Warcraft Pra você entender melhor o que são os Old Gods, o que são os Titãs e como foi essa batalha Eu vou colocar um link aqui embaixo de um vídeo de história do World of Warcraft Quando eu falo sobre essa batalha, sobre os Old Gods e sobre os Titãs O link vai estar aqui embaixo, tá? Mas como que vão ser esses Old Gods e como é que eles vão funcionar? Os Old Gods e Asaraj, ele foi morto pelos Titãs Mas o que que os Titãs perceberam? Que eles já tinham corrompido tanto o coração de Azeroth Que se eles fossem mortos, o mundo de Azeroth morria junto com eles Então os Titãs aprisionaram Kutum, Yogg-Saron e Enzod Em locais especiais, em complexos titânicos ao redor do mundo O Kutum, ele tá aprisionado em Anquiraj, em Silithus Yogg-Saron tá aprisionado em Ulduar, em Nortunda E o Enzod tá aprisionado em algum local no fundo do oceano E Asaraj foi morto em Pandária E o seu sangue acabou corrompendo toda a região de Pandária Os Old Gods, eles vão funcionar como algum tipo de lacaio Eles têm uma mecânica diferente O jogador vai colocá-los no jogo, eles vão ter 6 de vida e 6 de ataque Só que as cartas, existem cartas especiais que modificam como eles jogam Então, cada partida que você jogar contra um Old God, ele vai funcionar de uma maneira diferente E os Old Gods, eles têm duas mecânicas novas pro jogo Os Whispers, sussurros e Madness, loucura Porque os Old Gods, eles tentam corromper as criaturas, tornando-as loucas Foram eles que corromperam o Deathwing, o Neutarian Que era um dos protetores do mundo de Azeroth Só que ele foi corrompido pelo Enzod e isso se transformou em um ser louco Assim como vários outros personagens da história do World of Warcraft Eles estão o tempo inteiro tentando manipular o mundo Corrompendo pessoas, deixando-as loucas E essas duas mecânicas vão vir para o World of Warcraft Para o Hearthstone Essas duas mecânicas da história do World of Warcraft e dos Old Gods Vão vir para o Hearthstone para funcionar dentro dos seus decks O que a Blizzard quer é decks interativos Decks que toda vez que você joga, podem modificar, podem funcionar de uma maneira diferente E que os jogadores criem decks centrados nos Old Gods Até por isso é interessante a gente esperar um pouco mais para entender Porque se os Old Gods forem lacaios Quantas partidas a gente viu que os lacaios acabam morrendo em uma ou duas rodadas Só que se a gente lembrar, os Old Gods não morrem Toda vez que em World of Warcraft a gente enfrenta o Old God A gente não mata ele A gente apenas aprisiona ele novamente A gente derrota uma partezinha dele Porque ele tem tanto poder que a gente não consegue derrotá-lo Então será que a gente pode derrotar um Old God Mas ele volta depois? Faria todo sentido É melhor esperar para ver como é que vai funcionar esses decks Mas como são essas duas novas mecânicas dos Sussurros e do Medas Que são importantíssimas para essa nova expansão Sussurro é um novo tipo de efeito Que quando entra no jogo afeta os dois jogadores Então você usa uma carta de Whisper Sussurro E os dois jogadores vão ser afetados Exemplo que a Blizzard deu Que a gente viu nessas cartas Arm of Shadows Exército das Sombras Custa 4 de mana E é uma carta de Sacerdote No começo do seu turno Perde 2 de vida Bom, mas por que eu vou querer usar uma carta Que eu vou perder 2 de vida? Porque os dois jogadores vão perder Todo Sussurro afeta os dois jogadores Um efeito, um sussurro do Caçador Eyes in the Darkness Olhos na Escuridão Custa 6 de mana só de Caçador No final do seu turno Descobre uma besta Então, uma fera Uma besta não Uma besta em outro lugar Você descobre uma fera Então se você está com um deck de Caçador É muito bom para você Para o seu oponente não vai ser tão bom assim Você vai descobrir uma fera mais E outro sussurro do Mago Burn them alive Queime eles vivos Custa 2 de mana É o de Mago Sempre que um Lacaio morrer Dê 1 de dano Para o seu dono O que isso quer dizer? Está usando aquele deck De agro De milhões De criaturas Cada vez que uma das suas criaturas morrer Você vai ficar tomando 1 de dano 1 de dano 1 de dano 1 de dano Então é uma maneira de Controlar o deck de agro Do oponente E até o seu deck de agro mesmo A outra nova mecânica É o Madness Que é a loucura Que tem tudo a ver com os Old Gods O Madness A loucura Ele é ativado Quando o Whisper O efeito de um sussurro For ativado Sempre que o efeito do sussurro É ativado Isso aqui não está claro Se é sempre que o efeito de um sussurro É ativado Ou a primeira vez Que ele é ativado Então Ativou o sussurro Vai ativar o efeito do Madness Então um exemplo aqui De cartas com Madness Fable Explorer Uma carta De caçador Custa 1 de mana 1 de ataque 3 de vida O Madness Transforma ele Num explorador louco O que ele faz? Ele se transforma Numa carta De 3 de mana Tem 3 de ataque 4 de vida E ele também tem Madness Toda vez que tiver Uma loucura Ele ganha mais 1 de ataque E mais 1 de vida Então Cada vez que ativar A loucura Ele ainda vai ficando Mais poderoso Uma carta Flashbound Tom De bruxo O poder do seu herói Pode ser usado Duas vezes No próximo turno Então Sempre que ativar Um sussurro Ativa esse Madness Também E que no próximo turno Ele vai poder Utilizar duas vezes O poder do herói Do bruxo E o primeiro Lacaio mostrado É o General Vezax É um lacaio lendário 9 de mana 8 de ataque 8 de vida O que o Madness faz? Se o Whisper Se o sussurro For a magia Adiciona uma cópia dela Na sua mão Então Toda vez Que ativar um sussurro Vai ativar A loucura Do General Vezax Se aquele sussurro For uma magia O jogador Vai pegar Vai ganhar Aquele sussurro Uma cópia Daquele sussurro Para a sua mão Então se você estiver Jogando contra Um deck Imagina você jogando Contra um deck De agro E você joga O Burned and Alive Aquele que Toda vez Que um O sussurro é Toda vez Que um lacaio morrer O dono daquele lacaio Toma um de dano E você coloca Um Dois Três Quatro Cinco desse Cada vez que um lacaio dele morrer Um lacaiozinho De um 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 Ele vai tomar Cinco de dano Porque você usou Cinco verde Além disso existem 16 cartas especiais Relacionadas com os Old Gods Que aumentam o poder dos Old Gods A expansão vai ser lançada No final de abril Ou no início de maio E além disso A Bíblia também falou um pouco Sobre o Standard O Standard já estaria começando Na próxima semana Isso mesmo O modo Standard Começando já na próxima semana Vamos aguardar Porque esse anúncio Deve acontecer hoje Não tem nenhuma confirmação ainda Não é nada oficial Mas Whispers of the Old Gods Era um nome que a gente já estava escutando A gente já sabia que a expansão Teria alguma coisa a ver com os Old Gods E esse nome também já era falado Então não é nenhuma surpresa Se for exatamente isso Apenas com algumas modificações Talvez o número de cartas aumente Talvez a funcionalidade dos Old Gods Seja diferente Mas Whispers of the Old Gods Nova expansão de Hearthstone No final de abril Início de maio 184 cartas novas 4 Old Gods Com cartas 16 cartas especiais Dos Old Gods E os jogadores podendo Comandar Controlar os Old Gods Olha De longe De longe De longe Essa expansão Mais foda De Hearthstone até agora Mais foda Para quem gosta de World of Warcraft Para quem não gosta de World of Warcraft Os Old Gods Sempre foram Uma parte central Na história do World of Warcraft E sempre foram Interessantíssimos Eles são diferentes De tudo que a gente conhece De World of Warcraft E do próprio Hearthstone Então eles tem história Tem mecânica Tem tudo para ser A melhor expansão até agora Que modifica Ainda mais modificando As cartas que a gente já conhece Com essas linhas mecânicas De loucura Vai ser uma expansão Muito boa Vamos aguardar Assim que tiver o anúncio oficial Vocês vão ver Aqui no Codex Em vídeos E também lá no site Tá bom Vocês gostam do Codex Agora vocês podem ajudar A gente criou um sistema De assinatura Em que a partir de apenas 2 reais 2 reais Vocês assinam E começam a ajudar o Codex A continuar trazendo conteúdo Para vocês É só entrar no link www.patreon.com Marlode Mas escolhendo os planos 2 reais 4 reais 10 reais Todos os valores Ajudam bastante Tá Só entrar Escolhendo os planos E começar a ajudar Aqui o Codex Tá Muito obrigado Para quem já ajuda Muito obrigado Para quem vai ajudar A Codex Muito obrigado Por assistir Tchau